E aí galera, bom dia, 11 e 20 da manhã, tamo aqui no posto Alvorada, em Tumbiara, Goiás, do ladinho da BR 153, fazer mais um videozinho de salve aqui pra galera, senão os pessoal fica mexendo no saco, começar de baixo pra trás, é o Guilherme Luiz, de Nova Era, Minas Gerais, um abraço aí Guilherme, Hermes Lanini, que é a bolinha de Curitiba, Paraná, ô Hermes, mude essa foto aí, tá parecendo um troço estranho, William Adriano, que é a cabeça de Parapuã, São Paulo, que é a camaleoa de Tapetininga, um abraço camaleoa, tá bonito essa foto aqui, Roberto Gonçalves, que é a Magu, Surubim, Pernambuco, Leandro lá de Poá, São Paulo, um abraço Leandro, Wagner Silva, Valão Almeida, que é a dozinho, um abraço aí lá de, não deixou o lugar aqui, Alciane Rosa, Querriá Portuga, um abraço, Mário Pérez, um abraço, Mário, não deixou da onde, André Signeto, Ipomirim, Santa Catarina, Querriá Sequeira, Gustavo de Lima, Querriá Comum, Querriá Rapadura, Cunhã Porã, Cunhã Porã, esse é lá perto da divisa lá do Paraguai, não é 10158, um abraço aí Gustavo de Lima Geraldo Montagnoli Um abraço, Querriá Paraná Evandro Marcel, Furlan A Michele Santos, minha amigona aí Um abraço lá de Palmas, queria morar aí Só por causa do frio, hein Michele Querriá Soneca, Matheus Máximo, um abraço Marco Leão, Araras, um abraço Querriá Sousa, que é o Alessandro de Souza Um abraço, Alessandro Adriano Gonçalves, Modesto, lá de Sorocaba O Herbert Dias, Querriá Dias O Herbert Dias, Rio de Janeiro O Val Antunes Guimarães Fadinha, lá do Distrito Federal Tô indo pra aí, hein Val, fazendo um café pra nós aí Rosimel da Silva Rose Ibicaré, um abraço Querriá Alfredão Conde, Bahia Querriá Tucano, lá de Luanda Que é o Celso Rafael aí Wesley Salle, Querriá Menino Maluquinho, lá de Brasília, tô indo pra lá Wesley, me espera aí, daqui a pouquinho tô aí Tô aqui em Tumbiara, Jair Sérgio Coco, um abraço Lá de Leopoldino, MG Deixa eu ver que mais aqui Que mais O Lucas Lucas Souza Mamborei, Paraná Kaique Natão Bebezão de União da Vitória Querriá Bebezão João Santos João Chaves Querriazinho, Lalapa O Rafael Diego Rafael Querriá Diguinho, Fazenda Rio Grande Ele perto de casa Querriá Dudu G G Z A Querriá Dudu Concordia, um abraço Mário Antunes Querriá Anjo Negro, lá de Genvilho Meu amigão, conheço Edmilson Lemes Querriá Alemão de Curitiba Um abraço Vinícius Roncelli Ribeiro Querriá Neno Um abraço Sérgio Coco Já falei Lá de Leopoldino Vamos ver mais aqui Paulo Rogério Ferreira Conhecido como Gel Arnaldo Giordani Vaz Um abraço aí Leonardo Vivo Ser vivo Não mandar um dinheiro também O nome da Vivo É a Ser vivo Tá Entendi muito Mas também Lá de Armando Vaz Porto Alegre Querriá Vaniere Deixa eu pôr um óculos aqui Porque Agora vocês vão dar risada Eu pôr esse óculos aqui Pra chegar de perto Olha que chique Mas aqui dá pra ver melhor Meu olho já tá ficando Meio no viado Osontas de Guaira João Carlos Osontas Um abraço William Nascimento Osontas Você é parente lá do Dono do Condor Do Ricardo Osontas Osandir Osontas Eu vou dizer Coloca no pé Que vai estragar a vista Não Só um Só Uma vez em quanto Bolota De Sidorlânia Um abraço William Nascimento João Carlos Osontas Luca Angelo Luquinha Querriá Pereira Meu parente também Em português Querriá português Eduardo Cológe Cológe É isso né Eduardo Osmar Batista Valentim Lá de Caxias Alisson Donel Querriá Querriá Ali Serro Largo Rio Grande do Sul Querriá Pavorado Manda um salve aí Jair Tá aí Mandei Tal do Misael Um abraço aí Misael O Denilson Neves Um abraço Tamo junto aí Dilage Maurício Márcio Neves De Silva Vitor Hugo Moreto Roberto Gonçalves Um abraço Roberto Querriá Skate Caminhões Um abraço Skate Escarpejane De Goiânia Ô tô por aqui Cadê você Cleison Henrique Rodrigues Um abraço aí Cleison Querriá Japa O El O El O El O El São Fernandes Alcione Rosa Querriá Portuga Pissarra Bom dia Coiote O Eduardo Coiote Lá de Itajubim São Paulo Richard Silva Andrade Meu pai Lico Veiga Um abraço Pro teu pai também Jonathan GHS Querriá Catatau Manda um salve aí Querriá Soneca Também Pro Soneca Amigo dele aí O Júnior de Souza Querriá Negão Lá de Brasília Tô indo aí Tem bastante gente De Brasília Gabriel Amelha Teixeira de Fritas Bahia Lá onde eu fiz Uma entrevista Com o travestino Pro outro lá O Valdir dos Santos Querriá Pipoca De Sinop Aí tem carne boa Buscar carne em Sinop O Maitê Cristina Tuca Brasil Já falei Islam Roraima Querriá Pioi De Gabina Gabina Jubileu Luciano Dias Diego Roberto Que é rapper Pesadelo Lá de Recife Bruno Cardoso Diego Rafael Paulo Afonso Bahia Ô Diego Tive aí Você não apareceu Passei Filmei a represa Tudo Até me perdi Nessa porcaria Essa cidade Linda cidade Muito linda Essa represa Viu o vídeo Viu o vídeo lá Leonardo Barbosa Que é rapper Na Longo Fortaleza Arley Galvão Lá de Poções Bahia Ô Arley Posei no Poço E nada Lá pagar um chope Lá no reforço Vinícius Bisteca De São Paulo Diego Querriá Diego Louco Marlin Rodrigues Querriá Loira Um abraço Loira linda Yuri Bittencourt Querriá Damasceno Um abraço Vilma Gomes Querriá Vilma Lá de Brasília Olha eu indo Tô indo Marisa Cristina Trefmei Querriá Maria Marisa Meilimeira O Richard Que é sinistro Sinistro É o Richard Que é sinistro E o Santos Daniel Vinícius Chitolina Um abraço Aí Querriá Boné Gabriel Souza Antônio Já falei ontem Tarso Meira Lucas Santos Um abraço Rodrigo Lourenço Querriá Cigano De Poço de Calda Querriá Índio Joem Vila Rafael Almeida Eu já falei Wesley O que mais que eu falei Querriá Leandro É o Enio Leite O Querriá Coluna É o Danilo Zanella Michel Augusto Querriá Michelão Lá de Galvão Santa Catarina Anderson Roça Um abraço Rafael Borner Rafael lá de Chapecó Bonita cidade Eu gosto dessa cidade Chapecó Desde tem um vídeo Lá que eu fiz Descendo a Avenida Idona ali Lá naquele postinho Frente a Sadia Lá um dia Hermes Sobrunho Querriá Pernalonga Josnei Sicora Já falei Deixa eu ver se tem mais Algum aqui Esses aqui Eu tô de sexta-feira Que já postei Guilherme Luiz Acho que foi o último Que postou Cabeção lá de Paruã Galera Mais uma galera aí Que tá Sempre me acompanhando aí Leandro Lá de Poá São Paulo E Um abraço Um abraço Felipe Bitebru Sidney Santos Um abraço Paulo Ricardo Márcio Dudu Andréia Silva O Sad Júnior Rodrigo Lourenço Marcos Lovato Marcos tá sempre na área E aí André Pereira E aí André Pereira De novo Jean Carvalho Vai me dar uma câmera Já me deu né Já não chegou ainda Silva Suelo Um abraço Paulo Ricardo De Gilmar Dias Góes Um abraço Eliakim Costa Eliakim Costa Marcos Feuzac Paulo Ricardo Róviso Tavares Marcos Lovato Jaime Ferreira Pedro Henrique Felipe Lima Um abraço Galerinha que tá sempre aí Lairto Acabando de entrar aí Deixa eu ver Os pessoal Acabando de entrar aí Na comunidade Tá muito quente Tô suando já Ó tá entrando aí ó O Lairto de Moura Felipe Costa Andréia Silva Andrainha Seja bem vindo aí Minha querida Tudo de bom Valeu galera Até depois aí Vamos deixar um salve aí Depois eu faço mais O pessoal que não Não apareceu aí Depois vai aparecendo aí Na Sueli Santos Um abraço ali JP Marquinhas Vinícius Costa Ô Vinícius Vinícius nem te conto Cara Roubaram meu CD Que você me deu Manoblista lá Pegou pra manobrar o caminhão Não sei quem foi Tamo levantando Fazendo Uma CPI lá Pra levantar Roubaram aquele CD Que você me deu Vai ter que me dar outro Zeca Um abraço Alessandro Moura Samuel Alves Tem mais uma galerinha Luca Camargo Luca com Didi Viana Um abraço aí Luiz Fernando Dutra Meu amigão aí Conheci João Paulo Inalvi Gomes Saulo Risse Évito Simone De novo Regina Del Gerson Um abraço Regina Que que esse viado Do Jota Martins Botou aqui Negócio De De Riquissona Tinha de ser Inde Dorante Da Mercedes Axel Ah tá se referindo Do caminhão do Axel Moisés Xavier de Santos Ervton Pinotti Martins Gilvan Santos Ô Milton Martins Você viu as comidas Que eu botei aí Botei aí Um abraço Mário Peles Martiela Chaves Silva Sidney Domingos Dei Léo Pereira Didi Viana Já falei de novo Um abraço aí Justo de Chaves Cátia Escatolinha Ô Cátia Tava sumidona Apareceu de volta Osmar Lopes Meu amigo lá de Serrano Antônio Rubinho Tá sempre acompanhando aí Caio da Bolé Um abraço Caio Quer ver Quem que ficou zoando Do meu gato aí Do Genésio A Wanda Carneiro Lá do Campo Largo Ô Wanda Tem que mandar uma receita Boa pra mim Cadê o Silva Jefferson Jefferson Bem-vindo Marilsa Lopes Fortes Oita coisa De potência Dani Lima Edita Silva Geraldo Ferreira Meu amigo francês Lá da França A Cristina Base Chaveirinho Vou botar Até o QRA De Chaveirinho Que assim Desde uma mulher Pequenininha Desde uma mulher Os pequenos Frascos Frascos Que tem Os melhores perfumes Diz o ditado Um abraço pro Genésio Meu Genésio Sai daí Olha só Rapaz Você se amarrou Tudo Olha Como é que você se enrolou Nesse barbante Genésio Olha só Agora tá quase Enforcando Ele Deixa Ah meu Deus Do céu Vai Solta Solta Eu vejo Que eu quero tirar Das tuas pernas Olha o que você fez Aqui com o barbantinho Vai lá pra caixinha Vai O que você botou lá Você rastou uma meia Minha lá na caixa Daqui Essa meia aqui Olha só O que você fez Com o barbante Genésio Meu Deus Se enrolou tudo Agora tem que cortar Esse barbante Deixa Vem aqui Vem aqui não O pai não vai brigar Com você Vem Vem aqui Só quer tirar Esse barbante Vem aqui Olha o barbante Olha tua bolinha Cadê Cadê tua bolinha Cadê tua bolinha Cadê Cadê você botou tua bolinha Genésio Vem aqui Que eu quero tirar Esse barbante Deixa eu pegar Depois Sai daí Genésio Vem aqui Você se enrolou Tudo Nesse barbante De criança Vem aqui Ó Pronto Vou jogar fora Isso aí não é Pra você brincar Pega tua Pega tua Tua bolinha Vai lá Vai É Fica aí brincando Depois o pai brinca Com você Tá Tchau Valeu galera Um abraço Até depois Tudo de bom Tamo junto E misturado Quem esqueceu Aí depois Eu mando outro salve Vou fazer um videozinho Pessoal que ajudou A pagar a internet Aí ó Eu vi tudo lá Os depósitos 2 reais 4 reais Galera Valeu Mesmo sabendo Que pagaram A conta Já Mas o pessoal ajudou Pra mim comprar Mais um gigazinho Aí Tudo de bom galera Um abraço Porque nós estamos de volta Aí Vamos seguir viagem Me